No tag de volta, rapaziada, fiquem agora com as primeiras palavras de Martin Braithwaite após o término do primeiro tempo do Grêmio contra o Cuiabá. Rapaziada, também não se esqueçam, aqui tem o link da cena Sportbet, é só entrar aqui no comentário fixado que tu vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. É só se cadastrar e fazer um depósito de no mínimo R$ 10. Vamos agora ver então as primeiras palavras de Martin Braithwaite com a camisa do Grêmio estreando hoje. Bora lá, bora ver. E agora vamos conversar com ele aqui. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Muito gostoso, o que você acha com a camisa do Grêmio estreando com a camisa do Grêmio e jogar aqui no Brasil? Estou muito feliz, o primeiro tempo foi bom, mas temos que melhorar coisas. O que, por exemplo? Mais posição com a bola. Ok, muitas graças. É mais posse de bola, observação que o Martin Braithwaite faz na saída de campo. Foram pouquíssimas palavras que o Braithwaite falou, mas vocês viram, né? Ele está se puxando, ele está tentando, está falando pouco, mas ele já está treinando o português. Então, até por isso que ele está conseguindo falar algumas palavras um pouquinho mais parecidas com o nosso idioma, com o português, né? Então, está aí o Martin Braithwaite que fez um excelente primeiro tempo. O gol saiu de uma jogada criada por ele e de uma finalização feita por ele. Então, está aí as primeiras palavras dele, o nosso novo centroavante Martin Braithwaite. E não se esqueçam, deixe o like, comenta aí o que vocês estão achando também do estreante. Deixe o like no vídeo. Tamo junto.